Música Faz um barzinho aí pra mim Em qualquer lugar que eu olho Vejo teu sorriso E faz lembrar Vender o juízo De menino sonhador De menino sonhador Agora é embaixador Vai embaixador Em qualquer lugar que eu olho Vejo a sua imagem Pego o celular e mancho As suas mensagens E falavam só de amor Onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu Onde se perdeu O amor E aí Eu vou para as estrelas Pra te encontrar Doando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho Vejo teu sorriso E aí E aí Sozinho em silêncio Ouça a sua voz Perdido em pensamento Eu só penso em nós Por que não larga tudo E vem viver comigo E aí E aí Perdeu Perdeu o amor E aí E aí E aí Eu corro para as estrelas Pra te encontrar Voando pelo espaço Em algum lugar E tudo que eu olho Vejo teu sorriso E aí E aí Sozinho em silêncio Doce em pensamento Ouça a sua voz Perdido em pensamento Eu só penso em nós Por que não larga tudo E vem viver com a gente E aí E aí Pelo amor de Deus Que música maravilhosa